Oi, meus amores, minhas lindezas, tudo bem? Eu sou a Tata Velasco, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui, agora eu tô de programa na vida real. Deixa eu levantar um pouquinho, né? Olha só, gente, hoje o meu loquinho, tá? Não dá pra ver muito, que tá meio claro aqui, mas era só pra mostrar pra vocês. Tem algumas pessoas me pedindo, então, aqui é a Tata Velasco, né, gente? Tudo ao vivo, vamos lá. Gente, hoje eu decidi fazer um vídeo onde a gente vai falar pra você exatamente como começar nessa profissão, né? Como que funciona? Eu não conheço nada disso e tenho uma curiosidade, como é que é, como foi, como é e tal, 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 tal. Vamos lá? Então, assim, por onde começar? Gente, existem milhares de formas de você começar, existem muitas formas, mas eu anotei algumas, descei aqui pra vocês. E espero que te ajude, mais ou menos, pra eu te dar uma refrescada como que você, às vezes, tá no zero ali, e fala pra mim, eu não sei de nada, eu não faço ideia de como é, onde eu vou e coisa e tal. Primeiro, gente, eu diria pra você que antes de você assistir esse vídeo, existem vários outros vídeos aqui que eu postei o psicológico de uma garota de programa, como que funciona, tudo. aqui, gente, procura aqui no meu canal, tá? Antes de você tomar qualquer iniciativa, primeiro busque saber qual que são os benefícios e os benefícios dessa profissão, o que não vai só, ai, porque é glamour, é muito dinheiro, é isso, isso, aquilo, não vai só por isso. Começa a dosar ali, prestar atenção no que vale a pena pra você, por que eu tô te falando isso, porque um psicológico, uma garota de programa, é um psicológico que carrega muitas coisas aí, e antes de qualquer coisa, dá uma maratonada aqui nos vídeos, vê como que funciona, não é fácil, tá? Não é fácil, muitos falam que é fácil, não é, é um dinheiro rápido, porém não é fácil, tá? Então dá uma olhadinha lá, nesses vídeos aqui, é só pra você se alinhar aí certinho. Então bora lá direto pra quem já me conhece e pra quem é novo aqui, vamos lá direto? Então bora, né? Por onde começar? Eu anotei um monte de coisas que eu tô olhando aqui, tá, gente? Tô olhando, tá? Existem várias formas, agência, boate, sites, sites de relacionamento, rua, meu, tem muitos, muitos lugares que você possa fazer isso, mas o que eu queria comentar? Você que é do zero aí, você quer uma coisa mais rápida pra você saber? Ah, Tatá, eu acho que eu quero trabalhar em boate, tá? Existem N boates aqui em São Paulo, vou falar de São Paulo, tá bom? Que é onde eu conheço, mas já queria pedir pra minhas colegas que aqui trabalham em outros estados, em outros lugares aqui do Brasil, coloca aqui, se você puder, o nome da casa onde você trabalha e da cidade, porque às vezes tem pessoas aqui que estão assistindo que querem ir pra sua cidade. Então se você colocar aqui embaixo nos comentários a sua cidade e a casa que você trabalha, pode facilitar as meninas conhecer um pouco mais a sua cidade, combinado? Ah, então bora lá, eu vou falar das casas aqui em São Paulo. Existe a Escândalo, Connection, Bahamas, Café Fotô, Bomboa, Casarão, Caster, tem mais? Ah, existem muitas casas na Augusta, tá? Tem várias privês ali no centro, tem muita casa. Gente, boate aqui não vai faltar. Se você, até mesmo se você colocar lá no Google, vai te dar milhares de boate, né? Você fala casa noturna, garota de programa, tudo que você colocar ali no Google vai aparecer pra você. Então ali, aqui em São Paulo, tá? Na Augusta existem várias, muitas. Essas casas que eu te falei primeiro, né? São casas já de nomes, de grande nome, tem muita gente aí que sabe que casas são essas. São casas maiores e coisa e tal, mas também existem casas menores, tá, gente? Essas foram os focos que eu quis falar, porque assim, onde as meninas mais comentam, tá? As meninas que eu trabalho sempre falam, ah, eu fui lá no casarão, a outra, ah, eu fui na Escândalo, ah, eu fui no Connection. E essa conversação vai orientando qual casa tá melhor no momento. Então, porque a gente não fica numa casa só, a gente vai, é, indo de lugar a lugar, tá? Porque se, o que que acontece, tá, gente? Aconteceu comigo. Quando eu fico muito numa casa, eu já não, ah, o cliente acaba vendo você sempre. Então você não deixa de ser, você não é mais novidade. Então quando você vai fazendo esse processo, ah, eu vou um pouco aqui essa semana, essa semana eu vou nessa, nessa semana eu vou nessa. Então, você vai dando um ar novo ali, até mesmo, pra o tipo de cliente que você vai trabalhar, tá? Muda também o clima. Eu percebo, gente, que quando eu começo a trabalhar só numa casa é porque eu tô meio... Sabe quando você tá meio confortável ali e você não quer sair da sua zona de conforto? Então, pois é, acontece isso comigo também, tá? Então, essas foram algumas casas que eu coloquei, tá bom? Existem várias na Augusta, no centro existem várias. Então, boate, gente, é, ah, tá, tá, tudo bem, tem essas boates, beleza. Mas como que eu vou lá? Como que eu vou entrar nessa casa? Como que eu... Primeiro, vou te falar como que eu fazia, tá bom? É, como que, quando eu iniciei, é, como que eu fazia? Primeiro, eu, eu procurava lá, sei lá, é, deixa eu falar o nome aqui. Vamos colocar café fotô, um exemplo. Ah, peguei café fotô e eu quero trabalhar no café fotô. O que que eu fazia? Eu colocava lá, pegava o telefone, ligava lá. Ah, tem como eu falar com o gerente? Ou tem algum telefone que eu posso falar com o gerente? Ou eu gostaria de entrar pra trabalhar nessa casa, eu nunca fui. Tem alguém pra me orientar? Sabe, aí, de repente, você consegue diretamente ali o contato do WhatsApp, ali na internet mesmo, sabe? Você pega o contato do gerente e você já manda o WhatsApp. Oi, tudo bem, eu sou a fulana, eu não conheço a casa, mas eu tenho vontade de trabalhar nessa casa. Como que funciona? Eu posso passar pra uma entrevista? E ali ele vai te orientar. Provavelmente ele vai falar assim, ó, você vai ter que vir aqui. Aqui a gente vai bater um papo, eu vou te apresentar a casa. Vou conversar um pouco com você, coisa e tal. Tá bom? Ah, existe padrão? Antes, sim. Quando eu entrei, tipo, eles avaliavam muito, assim, sabe? Eu senti, assim, que até quando eu entrei tinha muita coisa, assim. Depois foi passando um tempinho, eu fui vendo que foi entrando outras meninas, ele não pedia mais nada daquilo, sabe? Parece que foi meio que laciando. Mas antes, sim, ele se preocupava, muitos gerentes se preocupavam com a roupa, ainda tem isso, tá, gente? Com a roupa que você tá vestindo, essas casas especificamente, vou colocar até o bambu, o escândalo, eles avaliam a roupa que você tá vestindo, tá? Não é qualquer roupa, não é, tipo, de qualquer jeito. Ah, eu vou assim mesmo, de qualquer jeito, não. É um bom cabelo, uma boa maquiagem, uma roupa boa, maravilhosa, ali, coisa e tal, pra poder tentar manter o padrão da casa. Então, você vai ter que avaliar isso também, tá? De repente, você vai numa entrevista, se você viu que o gerente ali é um gerente mais maleável, dá uma perguntadinha pra ele, olha, como é a minha primeira vez, eu tenho vários looks, qual look que você acha melhor eu tá indo, né, pra entrar ali na harmonia da casa, pra eu não ficar tão diferente das outras meninas? Sei lá, gente, vocês têm que saber também articular, né, tem que ter essa mãe ali de tá conversando. Ai, Tata, eu sou muito tímida e coisa e tal. Mesmo tímida, você tem que saber onde você tá se enfiando, tá bom? Pra não te causar qualquer desconforto. Antes, você dá uma, é, passar um pouquinho por cima dessa, é, dessa timidez e, pelo menos, ir mais segura, do que você, de repente, além de tímida, ainda passar por certos desconfortos que vai te atrapalhar ali. Entende isso? Entende isso que eu tô dizendo? Ai, meu Deus, gente, é isso, é isso. Ai, deixa eu falar aqui mais, gente. Gente, as entrevistas, gente, é, existem entrevistas que, alguns lugares são mais rigorosas, entendeu? O tipo de entrevista, tô falando de boate por enquanto, tá, gente? A gente vai pra outro ponto. É, as entrevistas, tem, tem lugares que vai se preocupar com o sapato que você tá usando? Vai. Entendeu? É, vai se preocupar com a roupa? Vai. Mas, assim, o que que é esse bate-papo? É simples, tá, gente? Olha, tudo bem, seja bem-vindo à casa. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Quanto tempo você trabalha com isso? Você nunca trabalhou? Você já trabalhou? As entrevistas, elas são basicamente ali pra saber exatamente como você é. Nessa entrevista, ele já vai tá avaliando o seu, a sua comunicação, né, gente? Porque pela comunicação, a maneira que você se comporta, ele já tá analisando pra ver se é compatível aos clientes. Porque, dependendo da casa, existem clientes que são extremamente de alto padrão. Então, se você tem um linguajar que não se enquadra naquele padrão, pode ser que... Ou ele te deu uma dica porque ele gostou de você e ele deixa você entrar, tá bom? Ou ele pode falar pra você, ah, tá muito cheia a casa, a casa não dá dano pra comportar agora, volte outra hora. Sei lá, essas coisas, gente. Pode acontecer. Pode acontecer. Não que vá acontecer, mas pode acontecer. Que mais? Gente, ó, eu falei um pouquinho de boate, tá? Então, essas entrevistas, fica calma, tá, gente? Entra em contato ali. Ah, Tatá, eu tô na cidade tal. Simples. Coloca lá no Google, assim. Casa noturna na cidade tal e o telefone. Gente, é fácil. Ou se não, sai pelas ruas por pergunta. Não sei lá, dá seus pudros. Tá bom? Então, troca ideia com garotas, que as garotas têm muita informação. Tem muita garota que viaja o Brasil todo. Elas sabem os pontos. Tem garota que não se importa de falar. Tem outras que não fala de jeito nenhum. Então, vai ali perguntando, né, gente? Se você já tá nesse meio ou se você nunca entrou, vai e começa pelo Google. Tá bom? Então, começa pelo Google, pega telefone, liga, né? Pra se informar como que é a casa. Ah, é verdade. Tinha pegado meu celular e esqueci o outro. Beleza. Gente, ó, eu tinha até pegado aqui que eu tinha pintado. Eu, Tatá, nunca trabalhei em clínica de massagem no Brasil. Então, gente, eu não tenho uma vasta experiência pra me falar aqui pra você. Por exemplo, às vezes você vai me perguntar aqui embaixo, Tatá, eu queria trabalhar em clínica. Eu vi que a clínica cobra entre 100 e 150 uma hora ali. E eu achei mais calmo. Quero trabalhar em clínica. Eu acho que a clínica vai combinar mais com o meu perfil. Perfeito, gente. Eu não tenho conhecimento por não trabalhar aqui no Brasil em clínica de massagem. Mas, é muito fácil, tá, gente? Eu entrei ali no Google, coloquei clínica de massagem para homens, com garotos de programa, coisa e tal, blá, blá, blá. Já apareceu, tá? Eu vou falar aqui pra vocês as três clínicas que apareciam no tópico do Google. Tá? Que foi a clínica massagem, eu não sei se é Lush Nid's. Ai, gente, como que é que escreve isso? Meu Deus! Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Dá aqui pra ver. Essa aqui, ó. Lush Nid's. Lush Nid's. Ah, não sei, gente. É uma coisa assim. Se você colocar lá no Google, não vai aparecer. Eu vou falar dessas três que apareceram. Que é essa Lush Nid's, acho que é isso. Lush Nid's, Espaço Absolute e Brooklyn Massagem. Foram as três que eu entrei no site. Olhei e senti que ele é mais sofisticado. Pelo menos ali o perfil do site, como eles fizeram ali, eu achei muito interessante. Até então, se eu quisesse ali trabalhar em clínica de massagem, obviamente que eu vi que tinha o link ali do WhatsApp, telefone, endereço, tudo. Obviamente eu ia procurar de cara essas três. Pelo menos pra me informar. Então, amiga, não tem segredo, tá, Bício? Vou falar aqui uma coisa. Pra você, quer trabalhar em clínica de massagem? Simples, faça igual eu, por exemplo. Ó, coloquei lá, apareceu as três, telefone. Eu ligaria lá e falaria, olha, eu nunca trabalhei. Porque, gente, eu acho que a transparência é muito bacana, tá bom? Eu falaria assim, ligaria lá e falaria, olha, oi, tudo bem? Eu sou a Tata, eu gostaria de trabalhar na clínica de massagem. Porém, nunca trabalhei aqui no Brasil. Não sei como que funciona. Será que eu tenho essa oportunidade, pelo menos, de você me conhecer? Será que a gente poderia marcar uma entrevista? De repente eu posso estar no padrão da clínica? Posso agregar à clínica algum serviço meu? Da experiência que eu tenho com relaxante? Já trabalhei com tântrica lá fora. Então, assim, sabe, gente? Eu ia tentando ali conversar, entendeu? Mas, olha, minhas queridas, lindas, maravilhosas que estão aqui, que trabalham em clínica, cara, elas são muito melhores do que eu aqui pra dizer isso. Inclusive, eu peço com muito carinho pra vocês que deixem aqui embaixo a clínica mais conhecida aqui em São Paulo, ou em Curitiba, ou, sei lá, seja qualquer lugar aí que você esteja dentro desse Brasilzão aí. Só pra facilitar, gente. Olha, eu vou falar pra você, ah, Tata, não quero falar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não lá. Mas, porra, gente, aqui tem muitos homens. Entendeu? Que às vezes tá aí do seu ladinho. Você não quer cliente? Você não quer pessoas? Ah, eu quero ir nessa clínica. Olha, eu vi que uma garota deixou aqui embaixo. Eu acho que eu vou lá. Então, gente, não é mais cliente. Imagina pegar dez homens que tá aqui, lá na sua clínica, fazer com você, ou coisa e tal. Então, deixa aqui embaixo, gente. Para com essa mania, não vou falar, não sei o que, não sei o que lá. Pare, gente, é cliente. Tá bom? Então, deixa aqui embaixo a sua cidade, o nome da clínica, tá bom? Pra ajudar as outras meninas. Olha, então assim, gente, vocês viram que a maneira que eu fiz foi o quê? Procurei no Google, vou ligar. Aí eu vou até lá. Ah, gente, se eu, ah, não gostei da clínica, não vi que é uma clínica, poxa, lá no site é uma coisa, aqui, lá no pessoalmente é outra, não tem, não vou ficar frustrada, gente. Falei assim, ah, muito obrigada, vocês me receberam muito bem, muito simpático, muito obrigada, mas eu vou pensar mais um pouquinho e tal. E vou pra uma outra, entendeu? E se você na outra não for, vou pra uma outra. A garota de programa tem essa facilidade, né, gente, seja ela quem for, de ficar migrando, vai pra um lado, vai pro outro, ah, eu me adaptei, não me adaptei. Então, é fácil, vocês viram, né, às vezes, é coisa fácil. Tá, gente, eu vou falar agora de uns aplicativos também, que você viu, gente, que tem tanta coisa pra gente trabalhar, né, é tão fácil. Tem um aplicativo, uma vez que eu entrei, que também deu pra trabalhar, tá, que foi o meu patrocínio. Meu patrocínio, normalmente, era de Sugar Daddy, né, e Baby, como que é? Sugar Daddy e Sugar Baby, tá? Onde tinham vários homens de poder aquisitivo muito grande, e que queriam uma Baby Sugar, pra poder patrocinar, né, aquela coisinha, eu te dou um presente, você dá o que eu quero, te dou um dinheiro, pago as contas, faço isso. É mesmo um patrocínio, por isso que se chama meu patrocínio. Que, com um tempo, esse meu patrocínio foi mudando, tá, gente? Foi se tornando, basicamente, um programa. Já vi vários clientes meus, que falaram, certo, tá? Eu pego várias minhas lá no meu patrocínio, e mostrando pra mim, ó, já conversei com essa, essa daqui cobra X, essa cobra tanto, e essa daqui só quer que paga um boleto, ou tá, não sei o quê, então, existe também esse meio. Pois é, isso aí, só existe esse meio também, é muito bom também, viu? Então, você viu aí que tem várias coisinhas. E a conversa, normalmente, é pelo WhatsApp, tá, gente? Que eu conversei com um amigo meu, amigo cliente, que ele falou, ai, Data, quando eu quero alguém do meu patrocínio, é muito fácil, eu converso com elas aqui no WhatsApp, gosto lá, já passo pelo WhatsApp, então, já bato um papo, tá tudo certo. Ah, gente, tem o Tinder, gente, o quanto de meninas que trabalham com Tinder, não é brinquedo não, sabe o Tinder? Tu dá, mexe, não dá, isso o quê, nas suas redondezas, também dá pra trabalhar, tá? Dá pra trabalhar também, né? É bom porque você coloca as suas fotos, né? Já tem a proximidade de onde você tá, o local que você tá ali, já pega aquele, sei lá, não sei quantos metros, quilômetros, sei lá, 20 quilômetros ao seu redor, sei lá, não sei como funciona, tá, gente? Muito bem. Já fui com o Tinder também, mas não cheguei a trabalhar pelo Tinder, mas é basicamente isso. Ali você já troca os valores, já pega o WhatsApp, já conversa, ou já liga diretamente, então, o Tinder é uma fonte também que dá pra trabalhar, tá, gente? Só você colocar lá interesses, né, de programas, sei lá, alguma coisa lá no Tinder, que sinaliza que você tá pra trabalhar, tá bom? O que mais? As redes sociais, tá, gente? As redes sociais também usam pra trabalhar, tá, gente? Menina, achei que tinha uma coisada aqui, desculpa, gente, deixa eu te dar ao vivo aqui, pare! Redes sociais também ajudam muito, tá, gente? Mas eu vou falar do OnlyFans, vou falar do Privacy, Close Friends, tem, gente, tem essas plataformas de redes sociais e coisa e tal, são já de conteúdos adultos. Ali, provavelmente, você consegue mandar uma mensagem, tem o interesse e coisa e tal. Então, o homem, quando assina, né, o OnlyFans, o Privacy, ou até mesmo vai pro seu Close Friends, ele já vai com uma intenção de assinar o seu, você já consegue ganhar o seu dinheiro através disso, e ali você também, se ele tem interesse, ele já entra em contato direto com você, você já marca um programa e aí vai indo, sabe, gente? Ah, olha quantas dicas, hein? Muitas dicas, hein? Ai, gente, eu queria falar de site, tá? Eu não vou, é... Eu poderia falar aqui pra vocês, é... Fazer um... Falar bastante dos sites que tem, mas eu não vou falar nenhum nome exclusivo, tá bom? Eu vou te dar uma dica de o seguinte, site, pra você trabalhar em site, é... Trabalha bem nas suas fotos, pega um fotógrafo bom, ou até... Enfim, ou se sua câmera é boa, você é bom ali, você é boa ali pra... pra posicionar e coisa e tal, mas eu diria um fotógrafo, tá, gente? Façam fotos maravilhosas, antes de fazer as fotos, vai lá no site que você quer entrar, dá uma olhada nas fotos das meninas, qual tem mais like, sabe? Ah, essa daqui eu percebi que ela tá... então tenta se... é... se espelhar nessas meninas que já trabalham muito bem, que tem um retorno muito bom, não copiar, tá bom, gente? Porque cada um tem a sua essência, seu corpo, seu estilo, mas é bom se espelhar, porque não, né, gente? Se espelhar, ver o que tá dando certo, tentar... é... se encaixar ali, é... se você puder, você que trabalha em site, tem muitas meninas que trabalham em site, que já trabalha... é... atende a domicílio, motel ou hotel, é... mas, por exemplo, se você tiver seu flat, um lugar próprio pra atender, seria ótimo também, você vai tá no seu ambiente, onde você pode personalizar o seu flat para os atendimentos ao cliente, tá? você já vai ter seu endereço fixo, você não vai precisar se deslocar pra outro lugar, o cliente vem até você, você faz o atendimento, termina, ele sai, você não vai precisar se desgastar, você já está no seu ambiente, mas você vai limpar o seu ambiente, fazer do seu jeito, vai ser tudo fofinho do seu jeito, tá? Ah, Tatá, eu não tenho flat ainda. Ah, não tem problema, se monta um perfil ali de atendimento que você se sinta confortável pra ir num hotel, hotel, restaurante também, né, gente? Vocês que trabalham em site bastante, tem vários tipos, né? Então, onde estão as acompanhantes de luxo e coisa e tal, cada uma tem o seu perfil, já se adaptou. Então, você que nunca trabalhou, ah, eu quero trabalhar em site, primeiramente eu diria pra você fotos, tá? Fotos é uma coisa que eu acho pra site, pra chamar atenção, acho que... Mas, vou dar uma dica pra vocês. Pelo amor de Deus, gente, não usa tanto Photoshop, tá bom? Por exemplo, Tatá, eu não tenho silicone, não tenho silicone na bunda, não tenho... Como que é o nome aqui? É... Esqueci o nome. Ai, meu Deus. É Lipo. Tudo bem, se você quiser falar pro fotógrafo, eu quero que você dê uma reparada nessa foto, tá? Às vezes, é... Tá, não faça muito. Por exemplo, se você não tem peito, se você colocar um peito desse tamanho, chegar lá pro cliente, você não tem nada disso, vai dar ruim. Porque o cliente falou assim, poxa, é... Contratei essa menina aqui e essa menina não tem nada a ver. Hoje ela tem o cabelo preto, mas nas fotos ela tem o cabelo loiro. Nossa, lá ela tá com um silicone de 600 ml, aqui é tipo, bem pequenininho. Então não venda o que você... É... Propaganda enganosa. É uma dica maravilhosa em site, porque eu vejo muito cliente reclamando. Tá bom? Diria pra você, mantém tudo o que você tem, tá? Vou entrar agora no site. Não tem? Não tem problema. Mantenha a foto do jeito que você é, do jeito que você tem. A única coisa que eu falaria, por exemplo, ah, vou fazer umas fotos pra trabalhar em site. A única coisa que eu falaria é assim, ah, dá uma melhoradinha só na pele. Mas de volume pode deixar. E às vezes se tiver, por exemplo, naquele dia eu tava meio inchada, percebi que às vezes antes das fotos eu comia alguma coisa e me deixou inchada. Mas eu sei que é só momentâneo. Então o que eu vou falar pra ele? Tira um pouco desse volume aqui da barriga, porque eu sei que isso daqui é porque eu acabei de comer. Você tá entendendo? Tem um bom senso, tá gente? Agora, por exemplo, eu tenho que, né, enfim, aí imagina eu colocar uma bunda assim, ó, astrão, um gigante. Não vai dar, né, linda? Pelo amor de Deus. Chega lá o crente e vai falar, minha nossa senhora, o que que é isso aqui, gente? Não, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá, amiga? Por favor. Ai, gente, enfim. Não muda tanto, tá, meu amor? Você é linda do jeito que você é, tá tudo linda, gostosa, maravilhosa, do jeitinho que você é. Você não dá nome, porque quem te contratou, te contratou porque gostou, tá? Ai, que mais? Eu tô olhando aqui, gente, vocês sabem que eu sou assim. Ó, vou falar uma, vou contar uma coisinha minha aqui, tá, gente? Você que é nova, nunca trabalhou, vou falar uma coisa pra vocês. Mas não que é uma regra, tá bom? Quando, antes de eu entrar na noite, antes, eu vinha de um histórico que desde os seis até os nove, dos seis às nove, eu diria que era, dos seis anos de idade aos nove, era só treinamento. Dos nove em diante, foi profissional, que eu era bailarina. Então, o corpo de uma bailarina, ele já é escultural, naturalmente, porque a gente trabalha, perde calorias muito ali nos ensaios e coisa e tal. A gente treina, eu comecei a treinar, eu tinha onze anos de idade, porque fazia parte da minha, da minha força, da minha estrutura ali pro balé, pra, me ajudava muito, tá, gente? Me ajudava bastante no condicionamento físico pra ter, é, bom, elasticidade, tudo, tudo, tudo isso me ajudava, tá, gente? Então, eu treinava e dançava, tá? Eu era bailarina. Então, eu já vinha de um histórico, é, outra, desde, nossa, gente, é, eu não comia besteira, tipo, a minha mãe não me criou com, com refrigerante, é, doce excesso, e mesmo quando eu tinha, eu não comia, então a minha mãe não tinha muito problema nesse negócio de doces, coisas e tal, o Marimar era um danone ali e tava tudo bem. Eu gostava mais de outras coisas, eu gostava de neston, de aveia, eu gostava de outras coisas estranhas. E a minha alimentação, desde muito novinha, é, era sempre legumes, verdura, minha alimentação era muito boa, gente, muito boa, sempre foi muito boa. Eu, você tem ideia, gente, eu fui comer McDonald's, eu já tinha, eu nem sei, acho que, eu fui comer McDonald's muito tarde, nem, pra falar a verdade, comer mesmo McDonald's, ir lá, porque eu quis ir, foi depois que eu me casei, que eu casei lá, e aí, meu ex-marido gostava dessa pizza, essas coisas, eu comia só com ele, tá, gente, então, demorou, eu não tinha esse hábito de McDonald's, sorvete, essas paradas, tudo, assim, não, nada, então assim, eu sempre tive um corpo muito escultural, então, quando eu entrei na noite, é, num, pra mim, era, tranquilo, entendeu, porque eu já treinava muito, eu já tinha, gente, hoje eu tô gordinha, pra vocês terem noção, eu, eu tô gordinha, antes eu era extremamente, tipo, chega meu abdômen, meus braços, era tudo muito, né, tudo, bem escuturosinho, assim, bem perfeito, a bunda, nossa, linda, tal, a única coisa que eu não tinha era silicone ainda, coisa e tal, não tinha um arte plástico, eu não, não, eu quero falar sobre isso, para, enfim, é, então assim, quando eu entrei, eu, não tinha problema, tá, gente, eu tinha um corpo extremamente perfeito, era lindo, e coisa e tal, então, eu diria pra você, pra você, se cuidar, e pensar, ah, tá, eu tenho um corpo legal, pô, eu tenho 18, né, 19 anos, ali, tem um corpo legal, bonito, gostoso, e tal, então, acho que dá, então, mas você, que é fofinha, que é gordinha, não tem problema, tá, meu amor, não tem, não tem isso, não tem nada disso, a gordinha, muito magra, nossa, tá, eu sou um palito, não tenho nem frente, nem costa, não tem problema, hoje, gente, é muito diferente, tá, até porque, até quando eu entrei, também, mas, é diferente, assim, eles entenderam que, o padrão do homem, existe em vários, então, não se apegue a isso, tá, ai, será que precisa ser bonita, precisa ser extremamente gostosa, plástica, aqui, lá, 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 gente, existem gosto pra tudo, né, existem homens que não gostam de mulher muito forte, mulher que tem muita plástica, tem homem que não gosta, tem homem que, não adianta, prefere natural e coisa e tal, tem homem que não gosta de silicone, mas por nada na vida, né, mas, enfim, então, não se preocupe a isso, tá, ai, com beleza e coisa e tal, não se preocupa, só diria pra você se cuidar, treine, faça uma caminhada, não gosta de academia, vai fazer uma caminhada, faça flexão em casa, porque você vai precisar da sua resistência, na hora do atendimento, se você precisar ficar muito tempo, por exemplo, em cima do cliente, cliente, e esse cliente, às vezes, pesa 200 quilos, e você não tem nenhuma, ele tem 200 quilos extremamente alto, largo, e você vai ter que ter uma auto flexibilidade na perna, você tem ideia disso, vai se preparando, meu amor, e tipo, você vai ter que ter uma flexibilidade, e, e, e força ali pra ficar no agachamento com o homem ali, extremamente largo, acontece, já aconteceu comigo, tá, gente, dói pra caramba, se você não tem resistência nas pernas, dói pra caramba, então eu diria pra você, se cuida, vai treinar, não gosto gordinho, coisa e tal, então vai fazer uma caminhada, faz flexão, pega aqueles aparelhos do parque, sabe aqueles aparelhos do parque lá, faz uma flexão, entendeu, faz um negócio, sei lá, vai se virar, mas deixa que você tenha, flexibilidade, você tenha, força, resistência, principalmente nas, nas pernas, e nos braços, tá bom, deixa eu ver aqui, vem, então assim, a noite não tem padrão, tá, gente, tem pra todo tipo, gosto pra todo tipo, então tá tudo certo, não se preocupa, idade, idade é a mesma coisa, tá, gente, tem das meninas do 18, até, sei lá, que idade, eu não vou colocar infinito, porque existem várias casas no Brasil, que tem meninas extremamente, de mais idade, né, de 40 pra cima, enfim, não tem as milfi, as de caméofa, né, que são as coroas maravilhosas, gostosas, enfim, né, tem de todas as idades, tá bom, tem 18, 20, de 18 a 25, 25 a 35, 35 a 45, e aí vai, gente, então, não se apega à idade, tem lugar pra todo mundo. Ai, gente, olha, hoje o vídeo era sobre isso, queria falar um pouquinho dos lugares, por onde você começar, acho que deu pra ter uma base muito aqui, da onde você pode começar, existem, meu, eu poderia listar, ó, inclusive, se eu esqueci de qualquer meio aqui de trabalho, se eu esqueci de falar qualquer coisa, põe aqui embaixo pra mim, tá, gente, que outras pessoas estão lendo, vai ajudar bastante, combinado? Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa, acho que não, não, acho que eu não esqueci, acho que tá bom, tá bom aqui, só pra você ter uma noção aqui, por onde começar, tá bom? não esquece, tá, 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 roupa, se preocupa com a roupa, de primeiro dia, vai de preto, tá, leva sua mochilinha com uma segunda roupa, um segundo sapato, que se der B.O. no teu sapato, na tua roupa, tu tem outra lá, na tua mochila, que vai, vai te salvar, pra você não ficar pedindo pros outros, tá bom? É, enfim, acho que é isso, tá, aos poucos aqui, você vai ver que vai ter um monte de assuntos, se você tiver qualquer dúvida, põe aqui embaixo, que eu posso fazer um vídeo relevante ao que você me perguntou, que também vai ajudar outras meninas, né, gente, dá um abraço aqui, dá um abraço, muito prazer, um beijo, assim, um beijo delicioso pra você que chegou até aqui, e deixa seu like se te ajudou esse vídeo, tá bom? E seu comentário, o meu grande beijo pra vocês, e ó, até o próximo vídeo.